Salve, salve galerinha do YouTube, aqui é o Thiago, estou trazendo mais vídeo para o canal galera Os Cavaleiros do Zodíaco, Salma de Soldado e Sumentos, vamos continuar nosso modo história Saga de Poseidon galera No último vídeo a gente lutou contra Camos galera, de Aquário aqui E vamos para a próxima casa, o sexto filar galera, que vamos lutar contra Caça Só lembrando galera, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha, dá aquele gostei Curte nossa página no Facebook, se inscreve no canal galerinha, sem mais delongas, vamos que vamos Após derrotar Skilla, Shun seguiu para o próximo pilar Lá, ele encontrou Yoga e Seiya Eles estavam caídos no chão e completamente inconscientes Ele estranhou a imagem de seus amigos derrotados, aparentemente sem resistência Mas então, subitamente, sentiu uma presença hostil e poderosa se aproximando Shun, me atrasei para a festa, desculpe Iki, então foi a sua presença que eu senti Ainda bem que você está aqui Satânica! Mestre Kamo Zé, como uma figura divina para um Yoga Ele deve ter ficado tão feliz de ver, seu amado Kamo vive novamente É verdade, que brilhamos com este calmo no começo, mas do final Foi igual com Seiya, não consigo imaginar o quão feliz ele deve ter ficado ao ver a sua irmã Sim, ele ficou tão contente quanto pôde Mas vou te contar Pelo menos ele morreu por isso Toma, muito forte por isso Você acabou as lembranças mais preciosas deles Com suas garras nojentas Não tenho pena de você Que cara assustadora Você disse que não tem pena de mim Você acha que é capaz? Você, você voltou mesmo do inferno Sim, você gostaria de fazer um tour talvez Mas, eu tenho que te avisar O custo da sua passagem de ida não será barato Toma, pedra Ele está cheio de raiva Ele é Toma, tio pedra Ficou com medo eliminado Aqui foi só o aquecimento O melhor ainda está por vir Você irá sofrer Irá sofrer, meu ou menos, dez vezes Tudo aquilo que você fez Caramba, velho O primeiro golpe será pelo Seiya Pode acreditar Você irá sofrer Eu disse de mim Vou te mandar de volta Para o inferno mais uma vez Ah, mano Mano, ele escapou do meu barco especial, velho Porra Caramba, mano Ele escapou do meu barco especial Toma, velho Para encerrar Toma Mente dentro de você Uma jovem garota Esmeralda A única paz que você encontrou Enquanto treinava na ilha da Rainha da Morte Se ao menos eu a tivesse encontrado antes Foi da hora o episódio Então eu vou me encerrando por aqui, galerinha Só lembra se não é inscrito, se inscreve Se inscreve, se inscreve e compartilha Dá aquele gostei E clique na sua página no Facebook E se inscreve no canal Beleza, então valeu Falou E fui